Veja como é simples criar seu texto por inteligência artificial na Locução Brasil. Clique em Criar texto. Em seguida, no botão Gerar texto. Na caixa de opções, escolha o estilo da locução, os créditos e o tipo de gravação. Adicione agora todas as informações sobre o texto que deseja ser criado e aperte em Enviar. Duas opções são criadas automaticamente. Escolha uma das duas opções e clique no botão Pedir com esse texto. Ou no botão acima para criar novos. Ao escolher o texto, selecione se é para Off ou Produção. Pronto! Seu texto já está disponível no painel de pedidos. Lembrando que você também pode editá-lo ao seu estilo. Termine de preencher seu pedido escolhendo o locutor, anexando o arquivo e texto-guia e envie para ser gravado. Essa é a Locução Brasil, a maior e melhor produtor online do país.